Tô me sentindo carente, carente daquelas paradinhas Tô me sentindo carente, carente daquelas paradinhas que tu sabe fazer E eu, som ligado no talo, e nós dois suado no quarto, botando o terror E fazendo amor, fazendo amor Ai que saudade de tu, ô maluca, o teu beijo mordendo a minha boca Teu batom de cereja manchando a minha blusa Teu olhar indecente tirando a minha roupa Ai que saudade de tu, ô maluca, o teu beijo mordendo a minha boca Teu batom de cereja manchando a minha blusa Teu olhar indecente tirando a minha roupa Tô me sentindo carente, carente daquelas paradinhas que tu sabe fazer E eu, som ligado no talo, e nós dois suado no quarto, botando o terror E fazendo amor, fazendo amor Ai que saudade de tu, ô maluca, o teu beijo mordendo a minha boca Teu batom de cereja manchando a minha blusa Teu olhar indecente tirando a minha roupa Ai que saudade de tu, ô maluca, o teu beijo mordendo a minha boca Teu batom de cereja manchando a minha blusa Teu olhar indecente tirando a minha roupa É pra tocar nos paredões Estourou papai